Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. Põe a freios, alínea, modélida, discórdia, evitando a paixão, que nos leve o olhar e o defenda da vaidade e de toda ilusão. Sejam puros os seres no íntimo, dominando os instintos do mal, evitemos o orgulho vermelho, empoderando o impulso carnal. Para que no final deste dia, quando a noite em seu curso voltar, há vestimentes e puros possamos sua glória e louvores cantar. Glória ao Pai e ao Seu origem, e ao Espírito Santo também, suba aos três do novo ano do universo, hoje e sempre, nos séculos, amém. Despertai o vosso poder, ó nosso Deus. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, Despertai o vosso poder, ó nosso Deus. E vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo. E sobre nós iluminai a vossa face, se voltades para nós seremos salvos. Até quando, ó Senhor, Deus do universo. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo. Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, e a beber destes um pranto cobioso. Para os vizinhos. Para os vizinhos somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo. Que sobre nós iluminai a vossa face, se voltades para nós seremos salvos. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes as nações para plantá-la. Diante dela preparastes o terreno. Lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriu com sua sombra, e os cedros do Senhor com os seus ramos. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio seus rebentos se espalharam. Por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vendimem? O jabalim da mata virgem a devaste, e os animais do descampado dela passem. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao elemento que firmastes. E aqueles que a cortaram e a queimaram, vão perecer ante o furor de vossa face. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o frio do homem que escolhestes para vós. E nunca mais nos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, Senhor Deus do universo. E sobre nós iluminai a vossa face. Se vontades para nós seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Despertai o vosso poder, ó nosso Deus. E vinde logo nos trazer a salvação. Pública em toda a terra As maravilhas do Senhor Novos graças, ó Senhor, porque estando irritado, Acalmou-se a vossa ira e, enfim, me consolastes. Eis o Deus meu Salvador e confio em nada teu O Senhor é minha força, meu amor e salvação Com alegria, bebereis no manancial da salvação E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor Invocai seu santo nome, anuncia as suas maravilhas Entre os povos, proclamai que seu nome é o mais sublime Louvai cantando ao nosso Deus Que fez prodígios e portentos Publicai em toda a terra as suas grandes maravilhas Pesultai cantando alegres habitantes de Sião Porque grande em vosso veio o Deus Santo de Israel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor Exultai no Senhor Vossa força E ao Deus o Jacó aclamai Cantar salmos Cantar salmos, tocai tamborim Na peleira suave, tocai Não adoro a sua e a trombeta 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 Porque isto é costume em Jacó O preceito do Deus de Israel O malê que foi dado a José Quando o povo saiu do Egito Eis que ouço uma voz e não conheço Aliviei as tuas costas de seu fardo Cestos pesados eu tirei de tuas mãos Na rústia me clamaste e te salvei De uma nuvem trovejante te falei E junto às águas de Meriba te provei Ouvi meu povo Porque vou te advertir Israel assim quisesse me escutar Em teu meio não existe um Deus estranho Nem adores a um Deus desconhecido Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor Que da terra do Egito te arranquei Abre bem a tua boca que eu te sacio Mas meu povo não ouviu a minha voz Israel não quis saber de obedecer-me Deixei então que eles seguissem seus caprichos Abandonei-os ao seu duro coração Quem me dera que meu povo me escutasse Que Israel andasse sempre em meus caminhos Seus inimigos sem demora humilharia E voltaria minha mão contra o opressor Os que odeiam o Senhor e odonariam Seria este seu destino para sempre Amém Eu lhe daria de comer a flor do trigo E com o mel que sai da rocha o fartaria Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Exultai no Senhor Nossa força O reino de Deus não é comida nem bebida Mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo É servindo a Cristo dessa maneira Que seremos agradáveis a Deus E teremos a aprovação dos homens Portanto, busquemos tenazmente Tudo que contribui para a paz e edificação De uns pelos outros Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim foste sempre um socorro Nas vigílias suspiro por vós Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Nas vigílias suspiro por vós Anunciai ao vosso povo a salvação E perdoai-nos, ó Senhor, nossos pecados Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança Meu juramento a Abraão O nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em santidade Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para apainar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Anunciai ao vosso povo a salvação E perdoai-nos, ó Senhor, nossos pecados Bendigamos a Deus nosso Pai Que protege os seus filhos e filhas E não despreza suas súplicas E peçamos-lhe humildemente Iluminai, Senhor, nossos caminhos Nós vos damos graças, Senhor Porque nos iluminaste-as por meio de vosso Filho Jesus Cristo Concedem-nos a sua luz ao longo de todo este dia Iluminai, Senhor, nossos caminhos Que a vossa sabedoria hoje nos conduza Para que andemos sempre pelos caminhos de uma vida nova Iluminai, Senhor, nossos caminhos Ajudai-nos a suportar com paciência As dificuldades por amor de vós Afim de vos servirmos cada vez melhor Na generosidade de coração Iluminai, Senhor, nossos caminhos Dirigi e santificai nossos pensamentos Palavras e ações deste dia E dai-nos um espírito dócil As vossas inspirações Iluminai, Senhor, nossos caminhos Amém Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Atero mostais Atero mostais E a voluntad sua, se convincelou ele em terra. Pane nosso cotidiano, da nobis oriei. 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 Pane nosso cotidiano. Pane nosso cotidiano. Pane nosso cotidiano. Pane nosso cotidiano.